Bem vindos a mais um vlog no meu canal, hoje vai ser um vlog bem rapidinho, mas vai ser para mostrar o encontrinho literário com leitores daqui de Goiânia. Eu nem sei quem vai nesse encontro, eu sei que quatro pessoas estão conformadas para ir, mas leitor é antissocial, então eu acho que só vai esses quatro mesmo. E o meu namorado aqui que está concentrado, dirigindo, esse é o Léo, diz oi para o pessoal. Olá galera. Leitores, ele é leitor também um pouquinho, porque ontem eu abri uma live e aí ele participou da live lendo. Como foi sua experiência lendo eletrono de vidro em inglês? Quantas páginas? Foram quase 40 páginas, é uma experiência nova, eu nunca tinha lido algo em inglês, E você gostou? Surpreendentemente eu gostei. Da história também, a experiência de ler inglês, é muito bom. Você achou fácil, difícil? Médio. Médio. Tinham muitas palavras que você não sabia? Sim, tinham algumas, mas o contexto a gente vai entendendo, então foi tranquilo. Deu para aproveitar bem. E tem que conhecer a Selina Sardotia, não pode ser namorada da Yasmin não conhecer a Selina Sardotia. Pois é, isso aí. E o que você achou da Selina até o momento? Gostei dela, tipo, é uma personagem forte e tal, tipo, girl power mesmo, né? Como fala. É, ela aguentou muita coisa, ela sofreu bastante, né? Exatamente. Até o momento. E aí a gente estava na casa dos pais dele agora, estamos indo lá para o encontrinho, e se esse encontrinho for rápido, eu estava pensando na gente ir na Feira das Minas, que fica... Onde que é? Uma das meninas do grupo, ela trabalha lá nessa Feira das Minas, e é uma feira aqui em Goiânia, onde só tem mulheres, né? Que... Como é que fala? Mulheres que vendem? Só tem um comerciante mulher. As vendedoras. As vendedoras, isso. É só mulher, por isso que é a Feira das Minas mesmo. Enfim, não é certeza que a gente vai lá, mas é isso. Aí, o livro do dia, que a gente combinou de ler, é O Fim da Eternidade, dos Aquas e Move. É uma ficção científica, opa. É uma ficção científica, e eu não li o livro. Eu comecei, na verdade, eu li a 40% e abandonei o livro, porque eu não queria dar uma nota tão baixa. E eu acho que eu não estava no momento certo, eu acho que existe isso, de ter momento certo para você pegar um livro. Especialmente um gênero que você não está acostumado. Então, eu não decidi, eu decidi abandonar. Mas, eu acho que quase ninguém vai ter lido esse livro. Se a menina que indicou o livro, ela nem confirmou se vai. Então, eu acho que se alguém leu, vai ter sido ela. Triste, né? Mas, vamos ver se todo mundo vai ler o próximo livro, né? E aí E aí E aí E aí Como é ser namorado de uma leitura tão voraz? É muito bom Sente encorajado ali também Isso aí, boa resposta E ela é maravilhosa Uhhh E aí A CIDADE NO BRASIL Oi, estamos aqui já. Chegamos no Café Biano, como vocês puderam ver aí pelos takes. A Isadora chegou. E aí, assim, o Léo vocês já viram, né? No vlog. E aqui é muito lindo, gente. Eu tô apaixonada. Aqui, inclusive, eles oferecem sessão fotográfica por R$100. Só que eu queria saber quantas fotos, sabe? Que eles vão dar pra gente. Porque dependendo eu até faria, sabe? Mas... Não sei. Eu tô apaixonada. É a CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL Ela escreveu esse livro de fantasia, mas é maravilhoso. O nível de world building desse livro é assim... Eu não escolhi TOUCO, mas quem já leu TOUCO, ali os grupos de educação falam que é muito completo, parecido com TOUCO nesse aspecto, parecido com quem escreve uma coisa de época. Então, eu bem sei o que é. Adorei. Depois você me passou o nome certinho, que é inglês, né? É inglês. Bruana. Ah não, tá ruim. Vou pedir meu nome. Eu vou indicar hoje o meu livro. POP PROFUNDO. É o meu romance com a temporada universitária, que também tem um pouquinho de música. Beleza. Tá no Kindle além, Mita? Pode. É, eu vou indicar um dos últimos livros que eu dei, que é os deles morrem no final. É um romance sobre dois garotos que se conhecem no último dia de vida deles, e aí eles encontram um no outro um amigo pra viver as melhores coisas que eles vão viver durante os 18 anos de vida em um dia só. E é muito bonitinho. E dá pra chorar, né? Dá. Muito. Sofri, cinco estrelas. Ai meu Deus, perigo. Oi gente, meu nome é Ellen. Eu sou do Geekerella Underline. E eu queria indicar a trilogia Caraval, é claro. Porque eu panfleto todos os dias. Gente, não tem no Brasil o último livro ainda, mas a editora Gutenberg confirmou que ela vai republicar toda a trilogia. E é tipo uma fantasia. É Young Adult, que é pra quem é apaixonado por romance. Essa coisa meio circense. Uma magia também, né? Isso, magia. Um mistério. E o terceiro livro, gente, eu li. E conta mais sobre a origem da magia de lenda e todos os mistérios que não são respondidos nos outros, é claro. E é isso. Oi gente, então. Eu vou indicar um livro que quase ninguém conhece, quase não fala no meu canal, que é o Raio de Sol. Eu vou reforçar aqui, porque vocês deveriam ler este livro maravilhoso. Que é, basicamente, a história da da Kate. Ela vai fazer uma faculdade em outro estado. Ela já sofreu muito na vida dela. E ela é uma garota super positiva. E vocês deveriam ler justamente pra poder pegar essa positividade que ela tem. E ser uma pessoa, assim, que é alto astral e acredita que tudo pode dar certo no final. Então, essa é a minha dica. Tem romance, drama. Vai chorar bastante. Vai sofrer muito. Mas, no final das contas, vai valer super a pena. Ai, pessoal. Oi, oi. Eu queria vir aqui pra finalizar este vlog, né. E falar sobre como foi o encontro. Foi muito divertido. Eu criei esse grupo, esse clube literário aí, clube do livro, com a Débora em 2019. E foi mais uma necessidade mesmo de encontrar as pessoas e os leitores. Porque, na época, não tinha, assim, nenhum clube acontecendo pra ler um livro e se encontrar todo mês. E a gente fez três encontros, eu acho, 2019 e 2020, assim. Aí começou a pandemia, então a gente parou. E agora eu decidi ressuscitar ele. A Débora não vai continuar comigo na organização, porque ela tá muito apertada, assim, cheia de coisa pra fazer. Mas eu decidi ressuscitar. E, sério, foi a melhor ideia que eu fiz. Porque é muito gostoso, gente, encontrar leitores, sabe. Discutir sobre livros, sabe. A gente teve várias discussões acaloradas sobre Hot, sobre a história de Aimez. A gente falou muito sobre o livro mesmo, né. A gente falou um pouco, na verdade, sobre o livro. Porque, em si, quem leu o livro do mês, que foi o fim da eternidade de Isaac Asimov. Quem leu o livro do mês foi só o Eudes e a Isadora. O Eudes e a Isadora, eles falaram pra gente, explicaram o que eles gostaram, o que eles não gostaram. Mas eu acho que é porque ficção científica é um clássico. Então, assim, não é todo mundo que vai ler, sabe. Eu tô olhando aqui porque tá rolando a live. Não é todo mundo que vai ler, sabe. Eu abandonei o livro, mas eu pretendo ler. E pretendo fazer um vlog desse, assim, registrando esse passeio, né. Esse encontro com vocês, com essa galera. Vou deixar o Instagram aqui das pessoas que participaram do encontro, pra vocês irem conhecer. Vou deixar também o link do WhatsApp, caso você seja de Goiânia, né. Caso você seja de Goiânia ou regiões. E queira participar desse clube, a gente vai se encontrar uma vez no mês. O encontro vai ser sempre em cafés aleatórios. Nós vamos votar e escolher um café. Talvez pode acontecer num parque, por exemplo. Fazer um piquenique, já encontrar e discutir. Acho que vai ser bem divertido também. Então, tá aqui na descrição. O livro de fevereiro, né. A nossa leitura de fevereiro vai ser Vermelho e Branco sem Azul, da Casey McKinson. Que é um romance LGBT. Foi o livro que mais ganhou votos. E a gente decidiu separar os meses em gêneros. Então, o mês de janeiro foi ficção científica. Fevereiro, romance LGBT. E março ficou pra ser suspense. Então, lá mesmo no encontro, eu já pedi três indicações de suspense. Já vou colocar pra votação no nosso formulário. Nem é o mais que eu tava falando. Mas, enfim. Eu recomendo que você aí, na sua cidade, sabe. Procure o Clube do Livro pra participar. Ou então, se não tiver, crie um grupo, sabe. Chame leitores. Conviem. Se reúnam, gente. É muito legal essa experiência de encontrar as pessoas. E fazer amizade com outros leitores. Indicar livros ali, pessoalmente. É claro que a gente tem as redes sociais e tudo. Mas, não é a mesma coisa, sabe. Bem diferente. Inclusive, eu amei essa experiência, assim, pessoalmente. Lá na Bienal do Livro, em São Paulo. Eu fui em 2018. E foi sensacional. Pena que eu não consegui gravar um vlog na época. Mas eu postei um monte de stories. E eu até salvei um destaque. Que tá até hoje salvo lá. No meu Instagram. Ai, foi incrível, gente. Então, é isso. Vim deixar registrado aí esse encontro. Vou tentar todo mês fazer esse vloginho aí. Registrando o encontro. E também falar minha opinião sobre o Livro do Mês. Vai ser o vlog do encontro. Mais minha opinião sobre o Livro do Mês. E... É isso. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Beijão. Até a próxima!